Uma justa homenagem é um engajamento fundamental, fundamental, tem gente que vai gostar da camisa, tem gente que não vai gostar, eu achei muito bonita, dentro do que estava sendo proposto mesmo, para quem não entendeu esse desenho aí no peito da camisa, tem relação com as tranças, né, da luta negra e as tranças nos cabelos da raça negra e a campanha, para mim é salutar, eu lamento muito que nem por uma causa justíssima e nobilíssima os clubes consigam fazer algo juntos, lamento muito, porque a informação que obtive ontem, numa conversa por telefone com o Leandro Figueiredo lá do Atlético, é de que o Atlético não participaria do vídeo, hoje ele me disse, não, a gente não vai fazer a collab no nosso Instagram, mas não vi, não, ontem por telefone me disse que não participaria do vídeo de lançamento, mas está lá a camisa do Atlético, do Cruzeiro, do Inter e tal, eu gostei e não foi pouco, acho que o torcedor tem que se engajar, comprar a camisa e lamento muito que nem em momentos como esse aí os clubes consigam se unir por uma causa tão justa e por uma causa tão nobre. Ó Valuzero, linda a camisa, hein? Ah, lindíssima, inclusive saudades do que a gente já viveu, né, com relação ao meu cabelo, eu nem sempre fui careca, né, eu nasci careca, um dia tive cabelo trançado, em breve alguém aqui, alguém que está entre nós aqui, daqui a pouco vai lançar a braba das tranças aí, mas achei a camisa lindíssima, daqui a pouco inclusive um abraço aos amigos lá da Cruzeiro Oficial Store do Barro Preto, descerei diretamente do programa para gastar o dinheiro que não tenho. A lamentar por parte da Adidas é a questão do preço, penso que talvez pela causa, penso que talvez não, pela causa e também pela situação ainda do nosso país, né, acho que uma camisa quase representando um quarto de um salário mínimo, especialmente num país de maioria negra, muitos negros não conseguirão tanto de Cruzeiro, Atlético, Internacional, ter acesso a essa camisa, então fica esse pesar aqui com relação a Adidas, mas uma causa para mim mais do que relevante, daqui a pouco estarei trajando a minha do Cruzeiro. É muito linda a camisa, dá um abraço aí no Bruno, no Tininho, da Cruzeiro Oficial Store, abraçando também a turma da Loja do Galo aí, parabéns pela iniciativa, lamento muito mesmo que essa questão da rivalidade que passou para mim do limite, né, nem por uma causa nobilíssima, vocês consigam fazer algo juntos, é impressionante como as atitudes são mesquinhas. Tem torcedor que aprova, tá? Boa parte da torcida aprova. Agora tem um detalhe que eu preciso falar aqui, viu, Elton? Reconheço a importância da campanha, reconheço que é uma campanha de fato com uma questão muito nobre mesmo, lamento os clubes ficarem com essa picunha e não vamos entrar porque o rival tá e tal, mas Adidas, vocês também precisam ter um pouquinho mais de criatividade, né, meus queridos? Cê é louco, pega o mesmo modelo, só muda as cores, põe um escudinho diferente e tal, cê vai numa loja da Adidas, por exemplo, tá lá pra eles, as roupas deles, as linhas deles, uma criatividade absoluta. Mas pra clubes do futebol brasileiro também, matéria-prima de ponto e tal, mas uma falta de criatividade. Aliás, os designers que propõem camisas pra clubes aqui na internet, pra qualquer clube, eles fazem muito melhor, muito melhor do que os designers dessas grandes marcas aí. É, direto a gente vê grandes desenhos, né, de torcedores de Atlético e Cruzeiro na internet pra esse tipo de ocasião. Eu gostei, eu gostei bastante da camisa, eu também concordo com você a respeito do copia e cola, que ficou um pouco estranho, né, poderia ter feito algumas diferenças aí pra cada uma das camisas de Internacional, Atlético e Cruzeiro aí nessa variação. Mas eu queria destacar aí a presença do Reinaldo, né, nessas fotografias aí de lançamento e divulgação e também do senhor Ubaldo Miranda, grande Ubaldo Miranda. Ele mora em casa da mata ainda ou é o tio? Ubaldo Miranda, que é divinopolitano, é divinopolitano, mora aqui em Belo Horizonte. Ah, ele tá em Belo Horizonte. Hoje junto com a filha dele, tá aqui junto com a família, com os netos também. Então, assim, um abração pro senhor Ubaldo Miranda, que tá representado aí nessa foto. Tem uma grande história pelo Atlético. Eu acho que deve ser mais valorizado pelos torcedores. O Atlético, nos últimos tempos, tem feito algumas campanhas com ele, que é um cara que tem que ser muito lembrado. Tá aí o senhor Ubaldo, beijão pra ele, pra toda família. Fico muito feliz de vê-lo representando aí mais uma vez o Atlético. Ele que vestiu de forma tão brilhante a camisa do Atlético. Então aí é bacana ver ele participando dessas campanhas. E a camisa ficou bacana, quem tiver oportunidade, quem tiver condições, já que o Ubaldo lembrou do preço da camisa aí, que é muito alto. Mas ficou bacana, ficou legal e é uma causa que deve ser muito bem. A bandeira tem que ser muito bem levantada aí e não só no mês, mas no ano todo aí tem que ser levantada essa causa. E se você se incomoda com esse tipo de ação, com esse tipo de campanha, você pode ter certeza que o errado é você. Pode ter certeza. Olhar no espelho e falar, sou um tonto. Sou um escroto, sou um preconceituoso, seguramente. E pode olhar no YouTube aqui agora que tem um monte de gente te engana. Um monte. Pode olhar aí. Porque não adianta. Todo dia, né, aparece uma renca, como a gente diz em Divinópolis, de tontos preconceituosos que não entendem a importância dessa luta aí. Vamos continuar lutando, não tem problema. Pode continuar e descer na ripa aí nos comentários. Não dói nada. Nada, nem um pouquinho. E outra coisa, e outra coisa. O André tá dizendo uma coisa aqui que é um comentário aceitável. A causa é nobre, mas a camisa, tem gente dizendo que a camisa é feia e cara. Tudo bem, aí é um gosto pessoal, mas a campanha é realmente muito nobre. Muito. Parabéns a todos. O Roberto Leite tá dizendo isso. Agora, deixa eu dizer uma coisa aqui pra vocês. Eu te perguntei sobre... Eu engano meu ou o Baldo morou um tempo lá em Cabo da Mata mesmo? Eu não lembro. Cara, tinha um jogador do Atlético que morava em Cabo da Mata. O Alaí Rodrigues sempre falava, vou lá em Cabo da Mata visitar. Eu acho que é o Baldo mesmo, tenho quase certeza. Divinopolitano, colado em Cabo da Mata, tenho quase certeza que é ele. Eu fiz uma reportagem especial sobre ele, pro Esporte Espetacular, quando eu trabalhava na Globo. E eu contei um pouco da história dele. Ele era um cara que na infância lá em Divinópolis, ele vendia chouriço, passando de casa em casa. Tem uma história muito bonita. Jogava lá nos campinhos de Divinópolis, chamou atenção, veio pra cá em Belo Horizonte e aqui ficou, brilhou na história do Atlético, tem uma história maravilhosa. Deixa eu contar uma coisa pra você. Gente, eu preciso tocar o programa, eu adoro começar a fiado. Um chouriço, eu comprava quando eu estava em Divinópolis lá em São Gonçalo do Pará.